Só faz sentido a gente tomar posse no dia 1º de janeiro do ano que vem porque vai ser um projeto coletivo. Porque a periferia é a voz. Nós somos o protagonista das nossas histórias. E ninguém apaga uma história que já foi gerada como a da Irundina. E que ninguém apaga o futuro que pode ser gerado como o Goulos Prefeito de São Paulo. Goulos, Irundina, Prefeito, eu não quero nada menos que isso! Porque você pode criar toda uma arquitetura pra resolver um problema se você não entender o sofrimento das pessoas, mano. Eu acredito em você, companheiro, porque eu acredito que você entende esse sofrimento aqui. Firmeza, mano? A periferia precisa se mover, precisa dar esse passo pra que a gente rompa com essas prisões que cercam a cidade de São Paulo. Essa prisão elitista, genocida. É toda uma ideia, é toda uma filosofia. Todos nós juntos vamos ganhar. Estamos juntos com o Guilherme Boulos e a Irundina nessa jornada. Vamos pra cima do sistema que eles não vão agulir nós, não. Aqui é perifa, aqui é quebrada. Hoje eu estou aqui porque eu tenho certeza que você é um dos candidatos que está aberto a ouvir as nossas demandas. Todas em conjunto. Eu acredito nesse modelo de governo, tá ligado? Estou aqui pisando nesse palco porque eu acredito em você. Eu quero que você saiba disso. Porque eu quero que meus filhos vivam isso. A poesia, a generosidade. Viver numa cidade onde a diferença é acolhida. E também vai ter um vídeo aqui pra vocês. Também sou periferia, como vocês. Por isso que eu estou aqui apoiando esse parceiro que também é periferia. Nosso parceiro Guilherme, eu convido você pra estar junto com a gente. Estamos juntos, cara. Vamos à vitória. Obrigado a todos os artistas que vieram aqui hoje. A periferia já tem voz. Aliás, tem muitas vozes na periferia. O que eu vou fazer na prefeitura de São Paulo é só abrir o ouvido. Essa política de baixo pra cima que a gente quer e que a gente vai construir em São Paulo. O desafio que a gente tem é mostrar que esse sonho é possível, é real. É mostrar que nós podemos chegar lá contra tudo e contra todos. Se cada um virar um voto, a gente já tá no segundo turno. Vamos pra cima, vamos virar esse jogo em São Paulo e vamos tomar essa prefeitura pro povo. 50, não esquece.